Fala estudante, tudo jóia? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy e nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você algumas dicas sobre como que você faz pra pegar essa montanha de conteúdo que hoje a gente tem disponível entre livros e cursos e blog posts e artigos essa montanha de informação e dentro dela onde que você vai meio que pegar o que realmente importa pra você como saber o que realmente importa pra você e como pegar quando você tiver esse recurso em mão o que fazer com ele no processo de entender esse conteúdo beleza? Então essa dúvida veio de um de vocês mandaram lá pro meu WhatsApp se você tiver uma dúvida, manda pra mim também e basicamente o cara perguntou o seguinte eu tô estudando pra concurso tem muito livro pra muita pochila muito livro, muito curso e como que eu descubro qual que é o recurso que eu realmente preciso você pode dar a resposta óbvia que é por que você não olha o edital nesse caso específico mas o edital vai falar sobre o título da parada você tem que aprender aquilo beleza aí você vai aprender aquilo onde? no livro, na apostila, no vídeo ok? ah não eu já sei exatamente o que eu tenho que aprender então eu vou lá e vou aprender aquilo jóia mas se a gente sair do concurso e ir pra outras áreas eu quero aprender Excel aí eu vou pra onde? eu vou pro livro, vou pra apostila, vou pro curso então é essa abertura de mente, digamos assim que esse vídeo vai resolver pra você então antes de começar o conteúdo deixa eu te dar aqui alguns avisos a primeira coisa que você pode ter notado não tem o mapa mental nesse vídeo porque no vídeo passado o mapa mental ficou dessincronizado com a webcam e aí eu tava falando uma coisa na webcam e o mapa tava apresentando outra coisa ok? então eu corrigi depois dos 10 minutos mas ainda assim não ficou muito legal o que é que eu fiz? eu vou gravar esse vídeo só mostrando a webcam e eu vou testar pra ver se não tem esse problema novamente no futuro jóia? então me avisa aí embaixo nos comentários se você gostar desse formato aqui e você quer o mapa mental de vó o segundo aviso que eu quero dar é o seguinte o que é que eu vou fazer e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nessa parte 2 Legenda Adriana Zanotto Passo 2 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto